Pessoal, só tem leucócitos no líquor? Será? Fica aqui comigo, sou o Professor João Batista e aqui é a Academia do Líquor, o lugar onde eu te ensino a ser seguro e preciso nas análises do líquor para diversas patologias além da meningite. Professor, quem você ensina? Profissionais de análises clínicas, sejam eles biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos, biólogos, veterinários, técnicos de laboratório, técnicos de patologia clínica, todos que envolvem os procedimentos da licorologia dentro das análises clínicas, tá bom? Antes também eu quero te pedir um favor, se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque com isso eu vou saber que você gostou e aí eu vou produzir mais conteúdos relacionados a isso, tá bom? E o tema de hoje é bem interessante nesse vídeo de dicas rápidas que a gente tem aqui na Academia do Líquor. Só tem leucócitos no líquor? Não, pessoal, não. Isso é uma coisa que a gente fala todos os dias, posta no Instagram, posta no YouTube, posta no Facebook, manda e-mail, coloca no Telegram, tem muitas, muitas situações que a gente tá relacionando isso. Então presta atenção aqui. Quando se for contar o líquor, chega o líquor no laboratório, quando se for contar, você tem que saber que podem ter várias estruturas ali, além de leucócitos. Hemáceas, estruturas fúngicas, células neoplásicas e também parasitas. Presta atenção nisso. Professor, pode ter coágulo. Pessoal, coágulo, 99% das situações vem de um acidente de punção. Então, tem um caminho que em outros momentos, e se você tá me vendo aqui pela primeira vez, tem vários vídeos no YouTube e vários conteúdos no Instagram relacionados a isso. E também eu posso voltar a falar em outro momento. Não tem problema nenhum, porque a gente precisa se ajudar aqui. Por quê? Porque você que tá me vendo agora, eu faço um convite, um convite. Entra na comunidade do líquor, entra no meu Telegram, porque com isso, quanto mais colegas entenderem a licrologia, mais o líquor vai salvar vidas no Brasil de verdade. Tá bom? Então, nem em relação a leucócitos no líquor, eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu acabei de falar. Tá? Pra que não haja equívocos. E a gente errar na hora de conversar. A credibilidade, pessoal, vem da acurácia técnica e do conhecimento na hora de discutir. Nessa discussão, você precisa ter um vocabulário assertivo pra gerar credibilidade. Aqui na Academia do Líquor, eu te ajudo em tudo isso. Então, anota bem essa dica, porque ela é bem importante. A maioria dos colegas de análise clínica não sabe disso. Tá bom?